Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Compreva Livros e hoje a gente vai falar de um filme russo que eu recebi como cabine online do cinema virtual. Esse filme estreou na última quinta, mas ele está disponível por um tempinho e o cinema virtual é uma plataforma muito bacana nesses tempos de pandemia, de isolamento social. Você consegue assistir os filmes que estão inéditos no Brasil, de forma oficial, inéditos. E aí você paga um valor e aí você tem um tempinho, como o aluguel mesmo, do filme. Você consegue assistir algumas vezes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. É só você ir direto lá fazer o seu cadastro, cadastrar o seu cartão de crédito e assistir. Já vou assistir... vou assistir não. Agradecer mais uma vez ao cinema virtual por essa parceria. Eu tenho assistido filmes incríveis e esse é mais um deles. Vocês sabem que eu amo histórias reais, baseadas em histórias reais. E essa é uma história que eu também não conhecia. Então, assim como eu tenho descoberto com esses filmes, né, que não são os filmes americanos e tal, que a gente costuma muito assistir, é... histórias de outros países, inclusive histórias reais, né, e que são impressionantes. Eu não vou dar spoilers da história, mas, porém, então, todavia, é uma história verídica. Então, assim, eu vou falar o que está na sinopse, no trailer, e como eu me senti assistindo a esse filme, ok? Bom, o nome do filme é Sem Perdão. Eu sei que esse nome, gente, já tem milhões de filmes com esse nome de Sem Perdão, então vai ser um pouquinho diferente... diferente, não. Difícil de achar algum material sobre esse filme. Mas se vocês digitarem lá dentro do cinema virtual, vocês vão achar facilmente. E depois que sair do cinema virtual, ele também vai para streaming. Então, para esses streamings aí que a gente assiste, tudo, então vocês vão poder assistir também. Ele é da Elite Filmes. No nome, no original, chama Neproskene. É russo? Eu não falo russo. E o nome em inglês é The Unforgiven. É um filme de 2018, assim, ele demorou um pouquinho para chegar por aqui. Gente, e que filmaço. Olha a sinopse, a história, né? A história de um engenheiro. O nome dele é Vitaly Kaloev e ele é interpretado pelo ator Dmitry Nagyev, que faz maravilhosamente a transformação, o giro de 360, de uma desgraça na vida dele. Ele é um engenheiro muito bem sucedido, tem uma casa linda lá em Moscou. Tem uma família incrível, uma mulher que ele ama. Isso é muito, muito, muito bem apresentado no filme. E tem duas crianças que são filhas do casal. Uma tem uns 4 anos, o outro menino tem uns 8, 9. Eles estão todos felizes, maravilhosos. Ele recebe uma proposta para trabalhar em Barcelona, para fazer um projeto lá. Ele topa, a mulher fica super empolgada, ele vai trabalhar. E aí eles combinam, então, dessa família, do restante da família, encontrá-lo lá em Barcelona. Eles estão mega animados, estão indo para o aeroporto para fazer essa viagem por uma empresa, uma companhia aérea que é suíça. Quando eles entram no avião, a gente já sabe o que vai rolar. Infelizmente, essa família vai sofrer um acidente, né? Só, então, o pai que vai estar fora do avião. Essa família vai ser encaixada nesse voo e parece muita sorte, mas, na verdade, é muito azar. E essa história é verídica, repito a vocês. Ela aconteceu em 2003. Esse avião, ele vai ter problemas técnicos e ele vai aterrissar de uma forma que não vai sobrar nenhum tripulante, né? Ninguém, nenhum passageiro vai sobreviver. Isso faz uma mudança, lógico, absurda. Imagina um homem que estava super feliz com o trabalho, com os filhos, com a esposa, perder a sua família, assim, né? De uma hora para a outra. É impressionante o como o diretor mostra para a gente a realidade do pai caindo atrás dos corpos, né? Da sua família. O como demora para cair a ficha desse pai, desse marido, né? Desse homem, pai de família, de que perdeu tudo que ele tinha. Perdeu de toda a sua família. Então, ele tem uma transformação de um homem muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida. Muito, sabe? Todo alegre, todo série alegre e tal. De repente, ele acaba com ele aquilo. Aquilo tira o chão dele. Ele vira outra pessoa. Ele tem uma raiva muito grande. Ele faz meio que uma briga com Deus de por que aconteceu isso com a minha família. E a cena em que ele vai atrás dos corpos, né? E encontra a menina de 4 anos, a filha dele. Gente, é uma cena, assim, muito chocante. Eu me emocionei muito. Porque, afinal de contas, isso aconteceu. E a gente fica até pensando, meu Deus do céu, um pai foi no meio lá das buscas. E muitos corpos estavam intactos, né? Mas por causa da força, né? Da pressão do avião batendo no solo. Esses corpos, essas pessoas estavam mortas, na verdade. Então, assim, ele vê aquela filha e tudo. E aí é tudo dali pra frente. Ele vai, na verdade, pela sinopse, a gente já sabe, ele vai querer vingança. Então, ele vai em busca da vingança. Porque o que a companhia aérea tá oferecendo, eles se isentam de culpa, da culpa, né? Do desastre. E eles colocam mil e uma desculpas. E eles oferecem o dinheiro. Então, eles ficam naquela briga de dinheiro, de fazer homenagem e tal. Só que nada vai trazer essa família de volta. E esse homem, ele se revolta com isso. Ele acha que ele deve, então, a família dele, que ele perdeu, a verdade. Ele vai em busca dessa verdade, querendo uma vingança. A princípio, eu achei que ia ser um filme meio Liam Neeson, né? Apesar de eu achar maravilhoso o Liam Neeson. Eu adoro aqueles filmes dele, né? Que, enfim, que ele faz tudo pela família. Mas, como é real, ele não tem aquela mentirada toda do Liam Neeson, né? Ele não consegue dar cabo de 10 pessoas de uma vez só, pular de um trem andando, né? Em movimento, saltar de um avião, sem paraquedas. Aquelas coisas todas que o Liam Neeson faz nos filmes, né? Naquela série lá dele, busca implacável e tal. Não, isso é muito real. Então, assim, é aquela dor daquele pai, indo atrás de vingança, indo atrás da verdade, acabando, na verdade, com a vida dele. Ele vai mudando o semblante dele, o jeito. Ele é uma pessoa super arrumada. De repente, ele não está mais se arrumando. Então, é complicado ver isso na tela. E, assim, mais complicado ainda é que, no final, né? A gente vai ter, como todo filme verídico tem, aquele letreiro, né? Passando e tal. Eu vou colocar aqui a foto para vocês. A gente tem ele falando com a gente. E tem uma frase, gente, que me marcou muito no filme, que é a seguinte, ele diz Eu preferia não ser conhecido como eu sou e ter a minha família viva aqui comigo. Porque ele virou uma espécie de herói para a Rússia, né? Porque, enfim, ele foi atrás da verdade. Ele não sossegou enquanto ele não se sentiu vingado. Acabou cometendo um crime. Tudo isso acontece no filme. Mas é de um jeito, assim, que você vê que ele ainda está sofrendo com aquilo. Lógico, não trouxe de volta. Mas foi uma forma que ele achou de, pelo menos, ter a verdade sobre o acidente que levou a família dele. É um filme interessantíssimo. Eu gostei muito. Eu recomendo demais a minha nota para os filmes que ele é excelente. Eu adorei a trilha sonora. Adorei o formato em que foi filmado. As atuações são maravilhosas. Enfim, gente, é uma produção russa. Então ele é muito diferente dos filmes que a gente está acostumado a assistir americanos. E isso me encantou demais, assim, sabe? O jeito. Como é filmado ali dentro também. Sem falas. As falas, elas são curtas, sabe? Elas não são falas grandes, marcantes. Elas parecem realmente, assim, muito reais, né? Daquele momento que a gente não imagina do que vai acontecer. Quer dizer, a gente sabe por causa da sinopse, mas os personagens não sabem o que vai acontecer. Bom, acho que é só tudo isso. Depois mostra lá o que vai acontecer e tudo desse acidente de 2003 que levou muitas vítimas, muitas famílias. Tinha muitas crianças dentro desse avião. Eu adorei o filme, gente. É um filme forte, né? Então já aviso vocês, mas vale super a pena conferir. E se vocês assistiram esse filme, não esquece de colocar aqui os seus comentários, de deixar seu like, de conversar comigo se vocês gostaram dessa indicação. Se vocês pretendem assistir depois disso, dessa dica que eu dei. Eu vou agradecer mais uma vez o cinema virtual e dizer pra vocês que daqui a pouco eu venho com mais dicas aí do cinema virtual que tem mais três filmezinhos pra vocês pra falar. E se Deus quiser, eu consigo até o 7 de setembro ver os três e contar pra vocês tudinho aqui porque tem mais filmes estreando na quinta-feira. Toda quinta-feira tem estreia no cinema virtual. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.